Compulsão sexual é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa a doutora Fátima Vasco Celos, médica-psiquiatra, e doutora Cristina Werner, psicóloga especialista em sexualidade humana. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutora Fátima, um prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela presença. Prazer estar aqui com você, Ricardo. Doutora Cristina, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação hoje aqui com a gente. Vai ser uma alegria poder conversar junto com você, Ricardo, com todos os ouvintes do programa Responsabilidade Social e reencontrar minha querida amiga, a doutora Fátima Vasco Celos. Pois é, esses momentos, assim, é bom para os reencontros, né? Já que presencialmente a gente não está podendo muito encontrar os amigos, né? Sem dúvida. Exatamente. E mais agora, né? Precisamos mais do que nunca ter cuidado, hein? Exatamente. Pois é, compulsão sexual é um tema que eu acho que é importante a gente discutir, porque, para a gente entender, né, qual é a linha que divide, né, uma pessoa que gosta de sexo, né, que tem uma vida sexual bastante ativa e da patologia que é a compulsão sexual. Queria que vocês dissessem para a gente aqui qual é a diferença de uma coisa e outra. A gente fala de compulsão sexual, mas a gente também fala, quer dizer, o termo técnico termina sendo impulso sexual excessivo, né? Porque é exatamente isso, a sexualidade faz parte da vida, fazer sexo faz parte da vida, mas existem pessoas, e eu vou dar um exemplo rapidinho, mas vale a pena, de um rapaz super inteligente, um executivo de uma empresa, e que um dia estava desesperado e lá para as tantas ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou um cara que eu quero, eu tenho planos para mim, eu gosto da empresa, e eu não posso continuar desse jeito. A minha preocupação com sexo, o meu interesse com sexo, atrapalha a minha evolução dentro da carreira. Então, o que seria uma coisa extremamente positiva, na verdade, estava causando transtornos para ele, né, na hora em que ele via que não tinha mais prazer, o custo para ele, para a vida dele, estava sendo muito alto. Então, a diferença passa por aí, quando passa a ser um problema. Exatamente. Quando começa a atrapalhar o desenvolvimento da pessoa como um todo, né? Eu acho que eu vou na mesma vibe aqui da doutora Fátima, é muito tênue, muito tênue, Ricardo, essa separação, né? Porque é como se tivesse um gradiente, uma escala, né? E eu acho que a doutora Fátima colocou bem quando ela fala que a gente não pode prescindir da sexualidade do nosso convívio, né? Sexo é muito bom para a nossa interação, para a nossa vinculação, e o desejo vai estar sempre presente na nossa vida, independente de que faixa de idade estejamos, né? O problema é quando esse drive sexual, que é essa motivação para o sexo, passa a tomar conta da vida inteira da pessoa. Então, ela não pensa em outra coisa, além do que buscar uma forma de satisfazer esse desejo sexual. Então, ao invés de você ter uma vida que é mais ou menos dividida e regrada, trabalhar, estudar, encontrar amigos, ir à praia, etc., a preocupação constante de qualquer pessoa que esteja com um transtorno de impulso é buscar satisfazer esse impulso. Então, é comprar demais, é beber demais, é fumar demais, é comer demais e é fazer sexo demais. Então, essa desmedida, esse desejo desregulado, né? Que toma conta desse dia a dia da pessoa, passa a ser um transtorno. É por isso que a gente fala em transtorno de desejo, porque ela não faz outra coisa a não ser, diuturnamente, estar buscando satisfazer esse impulso sexual. Então, da OMS, inclusive, no novo CID11, fala exatamente na falha de controle do impulso. Esse é, assim, a pessoa deixa de ter já o controle, ela se torna dependente desse desejo excessivo. Agora, nifomaníaco é a pessoa que tem esse transtorno ou tem diferença? Nifomaníaco seria a mulher que tem esse impulso excessivo, que, na verdade, muitas vezes está associado, Ricardo, a doenças como, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Quer dizer, a pessoa está focada, fica pensando o tempo todo. Então, na mulher, a gente chama de nifomaníaco, o homem a gente chama de satiríase. Então, são nomes que a gente dá mais socialmente, mas a Cristina falou muito bem, apontou muito bem, a gente enquadra hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela enquadra esses transtornos como transtornos de controle dos impulsos, em que a pessoa, ela não tem mais escolha, ela está sendo pressionada, ela está sendo... Exato, não é mais escolha, já é doença. E esse nome interessante, exatamente o que a doutora Fátima falou, a gente, infelizmente, faz uma menção às ninfas, né? Ninfomania, né? E os satíricos, né? Que ficavam nos contos, nos mitos dos gregos. Então, se pegou emprestado essas duas palavras gregas para designar. Para homem também, às vezes, a gente usa a palavra donruanismo, em alusão a donruan, que era aquele grande galanteador de mulheres, né? Mas eu acho que quando você faz essa pergunta, Ricardo, a gente já entra numa questão de gênero, né? Onde a gente percebe que nós temos muito mais satíricos, ou donruanismo, né? Nos homens, do que nas mulheres. Esse é um transtorno prevalente em homens. É exatamente isso que eu ia tocar agora, nesse momento, se até adiantou, que eu ia ler aqui um dado que eu tenho aqui, que é que homens pensam em sexo cerca de 34,2 vezes por dia, o equivalente a uma vez a cada 28 minutos, segundo o estudo feito por psicólogos da Universidade Estadual de Ohio. A quantidade é quase o dobro em relação à frequência em que mulheres pensam no assunto, que é 18,6 vezes ao dia, ou seja, a cada 51 minutos. Então, assim, por que que os homens têm essa predisposição maior do que as mulheres para ter a compulsão sexual? Olha, eu diria, como especialista em gênero, fiz essa formação, eu morro de rir que sempre os dados nunca são favoráveis às mulheres. Até na hora do prazer de pensar, nós ficamos com toda a carga reprodutiva, nós temos 10 metros contraceptivos, que a mulher tem que usar e arcar, só tem 1 e 2 se a gente considerar para o homem também a questão da vasectomia. Então, de 10 para 2. Em compensação, nós temos muito mais remédios para a disfunção sexual masculina e nenhum o prazer e das disfunções femininas. Então, esse desbalanço de gênero, o que a gente pode, acima de tudo, falar é em questão de educação. Os homens são educados para ação, para entrar em ação, para uma vida mais ativa, inclusive no sexo. Eles são educados a terem que tomar as iniciativas para a prática sexual. Então, os homens têm uma certa liberalidade maior de pensar, imaginar e acata. Então, mais uma questão cultural, social do que biológica. Não tem nada a ver com a biologia, então. Não, não, não. Não diria nesse termo tão radical, e a doutora Fátima vai complementar essa parte. A gente sempre pensa no lado biopsicossocial. Então, tem sim uma parte biológica, uma parte de uma modulação dos neurotransmissores, dos hormônios, mas essa parte cultural também nos pega de cheio. Essa liberdade de pensar em sexo, de fazer sexo, inclusive iniciar a vida sexual, sempre foi muito mais estimulada nos meninos do que nas meninas. O uso de revistas, de pornografia também. Então, as mulheres, agora que estão conseguindo conquistar um espaço para lutar pelo seu direito de desejo, de afeto, de transa, de transa sem afeto, que era uma coisa muito liberada para os homens. Para essa parte biológica, eu acho que a doutora Fátima vai explicar melhor. Não, na verdade, assim, o importante é dizer isso. Quer dizer, o homem tem mais liberdade, mas, neste caso específico, ele também é vítima da doença, porque, nesse caso, o impulso sexual excessivo, na verdade, meio que pune o homem também, porque ele perde o controle. Ele fica obsessivamente pensando no sexo, fica pensando, vendo filme pornô, fica tendo relações que ele não é com a pessoa que ele quer, se arriscando a perder um relacionamento, um casamento, um relacionamento mais firme, e, de repente, então, perde também a liberdade. Quer dizer, nesse sentido, ambos perdem a liberdade. Quer dizer, isso não é uma escolha, de novo, você não pode dizer, então, essa pessoa é uma pessoa feliz porque transa mais vezes. Não, definitivamente não é, porque ela não está transando porque quer, e muito mais porque ela está impulsionada, está impedida de pensar outra coisa, inclusive no trabalho, no estudo, no que quer que seja. Agora, o que causa esse transtorno? Bom, na verdade, algumas doenças concorrem para o surgimento desse transtorno. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar do humor, algumas pessoas que, de repente, têm essa conduta, é o mesmo traço que tem uma pessoa que, por exemplo, tem que ir para uma mesa de jogo e jogar. Então, existe uma coisa chamada jogo compulsivo. Então, de novo, a pessoa não tem a liberdade, ela não está indo ali para jogar por prazer. Pelo contrário, ela está sendo impulsionada, está sendo impelida a jogar, como também a fazer sexo, se arriscando a pegar AIDS, se arriscando a, nesse momento de COVID, pegar uma Omicron da vida, ou pegar até outras formas, porque ela não tem escolha. O processo é o mesmo de quem é viciado em drogas? Tem uma relação... É a mesma? Sim. Na verdade, tanto que os tratamentos, que a gente depois pode falar um pouco sobre isso, além do tratamento psicoterápico, existem tratamentos que a gente faz com medicamentos, e só para você ter ideia, já que você puxou o assunto, na verdade, a gente lida com essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é dependente de drogas, de álcool, ou de cocaína, a gente pode usar uma substância chamada naltrexona, que é o Hévia, é uma medicação que tem esse nome. E é a medicação que a gente usa também para muitas dessas pessoas que têm histórico de transtorno, de impulso sexual excessivo, ou satirias, e como a gente falou que pode ser o nome. Ricardo, posso complementar? Por isso que é muito importante a gente ter essa dobradinha psicologia-psiquiatria, porque a ajuda medicamentosa da psiquiatria é fundamental para ajudar a conter o impulso. Nós, na sexualidade humana, quando a gente estuda a sexualidade humana, o que também nós vemos nessa parte mais relacional, mais da história de vida? Primeiro, eventos traumáticos. Nós temos, às vezes, especialmente homens, que têm esse quadro, mas também mulheres, uma iniciação sexual inadequada. Por exemplo, uma criança que é exposta a estímulos sexuais muito precocemente, através de revistas no passado, aquelas famosas revistinhas escandinavas, que circulavam aqui no Brasil, mas hoje, pelo fácil acesso a telas de tablets ou celulares, elas podem estar expostas a imagens sexualizadas, onde elas acabam meio que emparelhando dois tipos de estímulos. Sexualidade boa é aquela sexualidade excessiva, agressiva, pornográfica. Então, quando isso fica meio que junto, de braço dado no cérebro, na mente do adolescente, por exemplo, ele pode ir construindo uma história de compulsão. Porque a compulsão não começa assim da noite para o dia. Ela vai se construindo. Então, é muito importante o processo de mediação social, quer dizer, de acompanhamento, de postura dos pais, pai, mãe ou responsável, para a compreensão de como é que esse adolescente está entendendo o que é a sexualidade. Porque se ele vier para esse viés meio entorto, ele vai caminhar para a pornografia, que tem uma série de consequências, coisas desagradáveis, a nível de construção de imagens cerebrais, mas também de relacionamento social. Então, como é que você começou a vida sexual, as suas primeiras experiências, qualquer coisa a mais que você tenha passado traumático, pode dar um desvio de rota. E aí, você, quando vai trabalhar na terapia, você tem que buscar esses eventos traumáticos iniciais da vida sexual. E lá no passado trabalhar, para trazer uma certa estabilidade nesse desejo. que, de novo, como a gente disse, é maravilhoso, é fundamental, mas ele tem que ter liames, ele tem que ter contorno, porque senão ele sai, igual uma água que sai desembestada, morra abaixo. Não vai servir para nada, mas quando você canaliza a água, ela chega até o final com uma força boa. Então, ou seja, essa dobradinha psicologia e psiquiatria é fundamental para o tratamento. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas é rapidinho, a gente já está de volta, fica aí com a gente, porque o papo só está começando. O transtorno compulsivo sexual, ele é muito menos em relação à quantidade de parceiros, na questão da promiscuidade, mas muito mais do comportamento impulsivo que leva a pessoa a ficar meio cega do que ela está fazendo.